Olá, boa noite! Muito bom! Lisboa! Yes! Sim! Estamos de volta. 31. 31. No norte. Luís Almeida. Exatamente. E a Joana Gama. Olá pessoas! Yes! Oh meu Deus! Eu nem acredito que estou aqui. Sou vossa fé há anos. Nós é que não gritamos que estás aqui. Porquê? Exatamente. Foi uma tentativa, foi um long shot e correu bem e isso é fixe. Acharam long shot? Bué, bué, bué. A sério? Para nós tudo é long shot. Exato. Porque estamos naquele início. Vocês estão a achar que é long shot se calhar? Não, não. Eu ter aceito se calhar diminuiu um bocado a minha... O teu clout se calhar diminuiu, mas aumentou o nosso, portanto está fixe. Está-se bem. Acham vocês, não é? Não, já aumentou. Já aumentou? Já aumentou. Já aumentou tipo... Três. Cinco. Já conhecemos... Não, mas foi? Cinco seguidores. Já conhecemos os reais também. Aquele people, teu amigo, não é? Que só apareceu quando apareceu alguém famoso, percebes? Já começaram a mandar aquela mensagem e agora já vão lá fazer perguntas e tal. É, agora está tudo louco. Exato. Mas na boa, na boa, continuem aí. Já, em sanduichada e tal. Sim, pois. Onde é que está a câmera? Ah, olá. Olá, doutores. Olhem, uma coisa importante antes de começarmos isto. Subscrevam. Sim. Ativem as notificações. Exato. Bell, cenas, coisa. Sigam as pessoas nos Instagrams e nos Twitter e essas coisas todas. Twitter não. Não? Não. Não gostas do Twitter? Ah pá. Tens um conteúdo engraçado no Twitter. É pá, estou a tentar, mas não sei porque eu não me relaciono muito com aquilo. Acho que me irrita quando eu vou ao feed ter ficado no sítio onde eu tinha... E há, isso também me chateu. Isso dá-me boa ansiedade, de género. Eu não quero ver esta merda toda. Eu quero chegar e ter a última cena, não a última, última. Que eu vi. Já. Já. Certo. Eu gosto. Ainda assim. Eu gosto daquilo ficar no mesmo sítio para depois, tipo... Não, não. Se por acaso... Eu só faço cocó uma vez por dia e então eu fico com muita coisa para ver... Ah, és utilizadora de Twitter no cocó? Sim, muito. Eu prefiro o Instagram no cocó. Eu também vou para o Instagram no cocó. Assalta-te mais o intestino, não é? Não sei. Ficas mais relaxado... Pois, se calhar. Eu não sou um grande leitor, portanto eu prefiro ver coisas. Isto é o catering da menina. Eu nunca fui a nenhum podcast que me oferecessem chicha. Chicha, com licença, obrigada. Vou falar com um presente na outra. Isto é muito... Estão perlas na neto, meu. Produções many takes a reventar a dica. Vocês não estão... Passe a pôr alarmes nesta hora? Não estou a desligar alarmes que é para não me estragar isto aqui no episódio 30. O alarme... Não sei se chegaste a essa parte, Luís, se estiveste a rever o episódio, mas há lá uma parte em que o alarme começa só a tocar à toa. Eu lembro-me disso. Eu estou extremamente bêbado e eu... Eu me disse ligeiramente. Depois não consegui. Vocês que estão a ver isto não têm noção da aparelhagem? Está aqui envolvida. Isto é espetacular. Isto é só um quadradinho. Vocês, de maneira como falam no podcast, parece que estão a começar e, ok, podem estar a começar, mas isto é for real, isto está mesmo a sério. Não, então, assim, quando começares isto, tem que ser uma cena, tipo... Fogo. Demorámos um bocadinho a arrancar, mas... Isto é incrível. O objetivo foi fazer-se uma coisa como deve ser, Lu. Não, mas estás mesmo... De início. Então, pá, parabéns. Mesmo. Mas vamos aumentar isto. Está bem. Já. Já, então lá. Vamos aumentar. Daqui a dois meses, dois meses e meio, setembro, outubro... Miebi. Não compraram um sofá maior? Não. Vamos mudar de sítio. Vamos mudar de sítio. Para um sítio com mais espaço. O objetivo é ganhar mais seguidores para começar a fazer live streams em direto mesmo. Boa. A jogar cenas em direto, a falar com o malto em direto, com mais pessoas. Ah, que fixe. E mais tudo e mais alguma coisa. Ok. Convidem-me outra vez quando isto for bom, então. Sim, por favor. Antes de começarmos, tu és a banana ou a papaya? Banana, banana. És a banana. Não percebo papaya, não percebo quem gosta daquilo, porque é só um abacate tingido. Também não gosto de papaya. Eu também não gosto de papaya. Não percebo. Tem boé, caroços. Para quê? Pois. Para quê? E porquê que existe um fruto que é exatamente igual, mas chama-se mamão? Já, para quê? Mas no fundo são ambos os verbos, ou vá os nomes, indicam comer. Papaya e mamáia. Não é? Mamão. Mamáia. Mamáia. Sim. O mítico fruto mamáia. Já, mamáia. Mas era uma piaducha, mas sim que correu mal. É do presente. Olha, obrigado a toda a gente que nos mandou perguntas. Temos muitas perguntas para ti, Joana. Yes. Pá, vi algumas. Visto. No Instagram, não é? Já. Aquilo ali é um chavascal entre duas pessoas. Não vi, eu tenho de ver. Que eram os, a gente já lá vai. Está bem, vou tentar não ler. Que eram as pessoas do episódio 30, os dois. Ok. Ah, os beijinhos aqui, não sei o quê. É pá, sim, e por favor vem jantar comigo. E pronto. Os gajos decidiram atrofiar aquilo tudo. Estou a ler ali coisas giras, sim. Mas o Rodolfo Carvalho pergunta, e esta pergunta é legítima e também quer receber esta resposta. Já falamos isto. Como é que as gajos te enganaram para estares aí? Pá, não me enganaram. Ouvi uns podcastzinhos para ter a certeza que não era violada. Fiquei triste. Pois. Chego cá e vocês têm as vossas namoradas. Que eu podia ter arranjado uma desculpa, dizer, ah, malta, não sei o quê. Mas ouvi o suficiente para sentir que valia a pena. Que vinha para um sítio seguro. E pensei, pá, se há coisa que eu gosto de fazer é conhecer pessoas e vocês parecem pessoas com quem eu gostasse de estar. E sempre foi assim, sempre gostaste de conhecer pessoas. Tiveste uma fase aí. Tenho, tenho muitas. Eu sou muito depressiva e negativa. E a minha tendência é para me isolar. E sou muito ansiosa. Portanto, eu vejo, se puder associar ao tempo social. Muitos S para uma sominha de massa. Trabalho. Uma sominha de massa muito subtil. É da rádio, é da rádio, é da rádio. Estou a te fortfar. Se eu puder associar ao momento social algum trabalho, que é aquilo que nós estamos a fazer, para mim é tipo, é perfeito. Ok. Estou aqui, está fixe e estou convosco e isto é fantástico. É esse também o ambiente que nós queremos. Portanto, não socializas com a Rita Camarneira se não for para trabalhar? Pá, é uma coisa que é ela a quebrar. Ok. Porque, na minha perspectiva, como tenho tão pouco tempo sozinha, o tempo em que tenho sozinha, geralmente aproveito para estar sozinha. Mas gosto tão genuinamente da Rita que ela faz-me convites diariamente. Diariamente. Para ir à praia. À praia, diariamente. Sim. Ninguém tem tempo para isso. Não, a Rita tem. Eu também. E estamos a falar às vezes de uma janela aberta só de duas horas. Entre uma coisa e outra, ele quer ir à praia. E eu vou às vezes. A Rita é de Leiria, não é? Não, é da Figueira da Foz. Da Figueira da Foz, exato. Sim. Ela sente falta do mar. Eu estou assim, com os braços cruzados, mas eu não estou desconfortável. É só porque não sei onde é que é que é de pôr sem ser assédio. E segura-me as mamas ao mesmo tempo, portanto, acho que é fixe. Na boa. Nós estamos também sempre assim. Há sempre este braço que está assim. Sim. Mas podem, é na boa. Não. Sim. Ora, portanto, abasteces realmente na periú, Maria? Isto também é do Rodolfo? Sim, sim. Rodolfo é alta stalker mesmo. O Rodolfo é mega stalker. Não sei o que é isto. Não, não é o Rodolfo. É a namorada do Rodolfo. Ah, é a namorada. A Amélia gosta muito do teu conteúdo. Ah, do meu conteúdo. Vê os bananas papaias todos, os malucos belezas todos. A sério? Ah, um beijinho para a Amélia. Mas eu também. Como assim? Tu também? Já. Mas eu sinto uma vibe tua diferente. É timidez? Se calhar. Eu acho que tu tens um bocado de nojo de mim por ser um bocadinho influencer. Nojo? Sim. É uma merda. É uma soundboard. Ok. Eu não avisei ninguém, peço-me essa desculpa. Não, mas podemos continuar. Nojo não. Não, não. Não, não. Está-se bem, assim, dá-lhe uma distância. Será sempre assim, Joana. Deve dizer. Eu demoro um bocadinho a abrir-me para as pessoas. É? É a minha teresa, desculpa. Não, mas faz bem. É mais saudável assim do que eu que chego aos sítios e faço o que faço. Ei! Ei, como é que é? Mas, mas... Não, nada. Contra. Ok. A sério, eu sigo que está a ué da tempo. A sério? Sim. Oh, oh, oh. Eu só me diz isso agora. Desde o CC. Ai, coitadito. O programa da Joana. Já. Já. Mas foi engraçado. Foi. O Juan Pereira e Hugo Rosa escreviam comigo. E foi graças a eles que houve aquele sucesso todo. Então. Que não houve sucesso nenhum. Do teu carisma. E do meu carisma, é claro. E do meu sentido de clout a convidar a malta. Sim. Tipo, claro, convidei o Samuel Massas. Como não? Claro. E o NERB e o Kiki Zotti. Ele é o Samuel Massas. É. Como é o vi? Pulo a abrir um livro para ver se ele conseguia. O que é feito? Do Samuel Massas? Do Samuel Massas. É verdade. Ele desapareceu completamente. O NERB, pronto, esses... O NERB é o maior. São relevantes. Eu adoro o NERB. Fogo. O Twitter dele é ótimo. Venera o puto. Tenho pena que ele não faça mais coisas. Exatamente. Tenho pena que ele não seja mais velho. É uma pena que eu tenho. Mas por nenhum motivo em particular, não... Compreendo. É. Sim. A pergunta, não é? Sim, sim. Se eu abasteço realmente na Prio. Vocês sabem porquê que é esta pergunta? Não. Eu sei. Isto tem a ver com o teu blog? Eu fui ver. Não. Eu fui ver. Eu sou agora a cara da campanha da Prio, que é uma gasolineira. Sim. E interpreto uma personagem chamada Maria Poupada. Ok. E como não me pagaram para eu estar a dizer que abasteço mesmo. Vais buscar? Não sei se está no YouTube. Se cá está mais no... Está. Está. Porque eu vi tudo. E vais pôr. Depois que eu vou... Não, mas põe o segundo, o segundo, o segundo. O primeiro só tem seis segundos. Eu, João Exigente, prometo poupar e respeitar-te todos os dias da nossa vida. Eu, Maria Poupada, prometo ser fiel à qualidade e amar-te para todo o sempre. É na bomba 2? Sim. É para testar. De aditivado. É o quê, Joana? É para testar. De aditivado. De aditivado. De aditivado. De aditivado. Porque eu fiquei a saber o que é que era. Pois é, também. Agora, se abastece na Prio, por acaso não, mas não é por ter alguma coisa contra. É porque não tenho uma lá de casa. Porque senão abasteceria. Porque é mais baratinho e tudo. Como é óbvio. É um facto. Como é óbvio. É um facto que é de facto muito mais barato. E aliás, eu tenho que começar a abastecer porque quero ter aquele reality coisa. Chegar lá. Ai, a gaja que está nas mangueiras. Já viste o... Era uma vez em Hollywood? Não. Ok. Há uma cena da Margot Robbie em que ela... Spoiler? Não. Cuidado. É na boa. Em que ela vai... A Margot Robbie faz de Sharon Tate, não é? Uhum. E ela vai ao cinema e está lá o póster do filme dela. Ah. Que ela entra. E ela pede para entrar de bordo porque ela ainda no filme. Pois. Ninguém acredita que ela ainda no filme, mas depois ela ainda no filme. Portanto, podes ter esse momento, não é? É. Quero que uma ofereção de gasolina. Podem. Olha, abasteça-me, por favor. Aria ativada. Eu sou a Maria Poupada. Abasteça-me. Olha, sentes-te confortável na representação? Eu adorava. É o meu sonho. O meu sonho sempre foi ser atriz. Cheguei a inscrever-me no conservatório, mas depois tinha que cantar. E era o milho verde. E eu ouvi-me a cantar e pensei, ah pá. E não foi só isso, também foi outra coisa. Mas vou dar uma resposta curta. Ok. Namorados. Sim. Não, 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 não. Agora vou dizer. Ok. Agora vou dizer. Então diga. Então vou dizer assim. Vou dizer que é mesmo assim. Eu achei, eu respeito tanta arte da representação e do teatro que pensei, eu se calhar só quero ir para chamar a atenção. E se calhar eu seria uma atriz de merda dos morangos. E eu gostava de honrar a arte. E se eu realmente tivesse paixão por esta arte, eu teria mais conhecimento e mais cultura sobre ela. E portanto não vou para isto com estes interesses tão fúteis e artificiais. E então optei por não ir e ir para a comunicação social, que era onde estava a gente relos. Pois. Foi por isso. Ok. Também. Parece-me uma... Mas é completamente legítima. Sim, mas não devia. Depois também se aprende. Pois, exato. Mas eu pensei. Eu não vi teatro. Porquê que eu quero ir para teatro? Então, Joana, se um dia precisarmos de uma atriz no 48 horas, aceitas? Aceito. Pode ser incrível. Aceito, claro que sim. Por favor. Mediante um cachê. É que tu viste a nossa última... É que tu viste a nossa última... Ou presunto. A nossa última. Presunto vai haver. Sim. Ah, foi por isso que não mostraram a curta, cabrões. E não mostrámos a anterior. Não, mas gosto, gosto. E contem comigo, claro. Ainda para mais moram aqui ao lado. Nem tenho que descobrir a deslocação. E não mostrámos a anterior que era de comédia. Que estava muito... Sinceramente, acho que até gosto... É diferente. Está bem. Quero ver depois. Pois vemos. Está bem. Mas contem comigo. Boa. Mesmo. Obrigado. Vai ficar restado. Quando é que vão fazer? Agora é em Abril. Está bem. Exatamente. Tenho tempo. A Maria é poupada porque a Joana Gama? Ha, ha, ha. Foi boa. Não, mas é boa. Alguém tinha de fazer isto e foi a primeira pessoa a fazê-lo. Gostei. Gostei. Rodolfo. Shout-out Rodolfo. Rodolfo ou Amélia? Isto é Rodolfo. Ok. Conhecendo o Rodolfo como conheço, isto é Rodolfo. Rodolfo se expressou-se muito bem. Ganda Rodolfo. Ganda Rodolfo, meu. Rui Unas ou Rita Camarneiro? Rita Camarneiro. Pumba. Porque? Deal with it. Eu adoro o Rui Unas e sempre fui fã do Rui Unas. Mas o Rui Unas tem uma vida pessoal que não se cruza com a minha, não é? Exato. Porque tem outra disponibilidade noutros sítios, outras prioridades, muito trabalho, não é? E a Rita e eu, pá, eu sinto que somos almas gémeas e portanto a ligação que existe entre as duas é, pá, estou a dizer muitas vezes, pá, e não sei porquê. Mas eu amo a Rita Camarneiro. Apesar de vocês cheirem boé diferentes. Acham? Estão sendo assim de essa banana-barana. Sim. Acham? Vocês acham boé diferentes. Em quê? Pá, sei lá, tipo... No corpo, não é? Não, não é isso. Na personalidade. Vocês acham boé diferentes, mas... Não há, mas a entrega cómica não é. Eu acho que não conheces mais comediantes que combinem tão bem entre si, no mesmo ritmo. Não, isso não. Registo. De facto, não. Ela completa as minhas piadas e eu as dela, tipo, isto é preciso, e somos as duas completamente mamadas dos cornos, mas ao mesmo tempo altamente sãs. Não é? Sim. É, não é? Sim, sim, sim. Mas as melhores pessoas são assim. Pronto, exato. Pronto, sim, mas o que eu quero dizer é, nunca tinha encontrado nenhuma mulher ou pessoa, desculpem este P, pessoa, com a qual eu me identificasse tanto e, pá, faz-me sentir que estou certa. Porque olho para ela e admiro-a, portanto, eu também devo ser do Caraças. És. Oh, que lindos! Eu ficava aqui a noite toda, chorizo, vou buscar chorizo. Obrigada. Eu vou ser honesto, ainda não ouvi nenhum banana papaya total. Porque odeias as nossas vozes, é muita pé cheirada. Não, porque eu praticamente tudo o que é podcast que consumo é visual também. É isto. E os da Alecão também são. É que o banana papaya também é. É. Sim. Mas eu tenho uma lista gigante de podcast que estão à frente. Eu também tinha uma lista gigante de convites para podcasts. E ela veio aqui. Mas eu ouvi, Joana. É pá, estou a ser honesto. Desculpa, estou a ser honesto. Não, está-se bem. Eu também vou ser honesta agora. Gosto muito da tua sinceridade no podcast. Acho que isso é o mesmo. Gostas? Gosto. O meu pai assusta-se, boa. Acho que é bem importante, tipo, as mulheres deixarem-se de merdas. Ah pá. E falarem das cenas como elas são. Não, sim. E ouve, eu estou a pôr os meus colhões no lume, a falar como falo e da maneira como falo. E isto cria-me muitos problemas. Cria mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Por exemplo, o meu pai diz que fica triste. A minha mãe acho que nunca viu, ou se viu nem quer falar sobre isso. Acho que nunca voltarei a trabalhar na minha empresa anterior, que é o Grupo Renascença, não é? Ok. E ainda bem, se queres? Não. É um grande grupo de comunicação nacional do qual eu não gostaria de puxar portas, não é? Mas eu sinto mesmo que nós estamos a fazer um exercício muito interessante de confrontação não direta, mas desobstruindo mitos e tabus e não sei o quê, só sendo de nós próprias. E estamos a cagar para o politicamente correto, mais eu do que a Rita, nesse campo, que ela é mais consciente e tem mais a cena do social warrior e nananã. Mas acho que estamos a fazer um trabalho indiretamente muito importante para muitas mulheres e especialmente para homens também, para perceberem que... como é que isto é? Vect. Concordo. Não é? Droga também. Concordo muito. Tão. Tomas. Tão. Tão. Estou gira hoje. Deviam ver o vídeo. Vale a pena. Eu acho que praticamente toda a gente que consome isto provavelmente vê o vídeo. Mas peraí que sim, porque é muito mais interessante ver o vídeo. Porque as estatísticas do Anchor não são... Mas parece que tem as mamas descaídas e não tem. É o vestido, porque se eu estivesse assim sentada... Quer dizer, eu tenho as mamas descaídas, mas com este se é não. Mas vejam aí, comentem. Bom, ok. De 0 a 10. É da esquerda e da direita. Sim. Sim. Exatamente. Porque são diferentes. Eu acho que não temos muitos punheteros, mas... Ah, até agora vão ter. Agora vai bombar. Agora, oh, tem um cordão vilical ou banana papaya, vem cá, estou disparado. É o que eu quero. O que eu quero mais é punheteros a ver isto. Por favor. E pá, são visualizações como as outras, meu. Exato. Comendem. Mas olha, mais a sério, o Rodolfo pergunta. A minha filha tem um ano e oito meses. Estou a sentir que vai iniciar a minha fase das birras públicas. Principalmente em supermercados. Como é que se lida com isto? Tens life hacks ou continuas a sofrer como um mortal? Beijinhos e parabéns pelo teu percurso até aqui. Olha, Rodolfo. Aquilo que podias fazer já não podes, não é? Que ela já nasceu. Lambadas. Não, há vários truques para garantir que uma criança esteja mais equilibrada a nível mental e uma delas, a minha mais importante, é manteres um bom registro e higiene de sono da criança. Informares de qual é que é o limite expectável de sono e manteres uma rotina diária dos mesmos horários. José Sá, és tu? Estás aqui? Hã? Tu és psicóloga de criança? Eu sou muito boa em muita coisa. What the hell? Pronto, essa é a primeira. Se a criança estiver descansada, tentar ir no período assim que acorde, pronto, depois de comer e não sei o quê, para ela não estar numa situação de stress, nem vocês. A segunda é um ano e oito meses. É dar-lhe qualquer coisa para a mão que ela goste, para que esteja entretida durante o supermercado. Se lhe deres um peluche e depois voltas a pôr e não sei o que, ela está entretida com aquilo. Não aconselho telemóveis, porque acho que o supermercado também é uma experiência que elas devem viver. Ir falando com ela sobre o preço das coisas e para que é que servem as coisas, porque elas estão a aprender e a reter a linguagem toda. Relativamente às birras públicas, acho que são tão incomodativas quanto as privadas. Acho que não te deves preocupar com as outras pessoas, porque who cares? Elas vão fazer o julgamento delas baseado na psique é que tenham e, portanto, o que elas têm é com elas. E acho que o que deves fazer é criar uma relação de apego e de empatia com a tua filha e de sentires as birras não como um obstáculo à tua vida, mas como um desafio para criar uma relação mais íntima. E se precisares disso, eu tenho um blog de maternidade e podes ler algumas publicações para lá. Schooled, niggas. Não, mas é uma pergunta muito interessante. Eu, por exemplo, o que eu faço com a Irene? Fazes birras, no início eu gostava muito porque só me apetecia bater-lhe, mas ainda não bati. Porque é o meu instinto, tipo, fui tocada muito à paulada e então achei, bé, uma chapadinha. Ah, uns anos e quenta, não é? É, foi fixe. Passamos uns três por isto, exatamente. Olha que levas e já estás a levar. Agora choras com vontade. Sim, exatamente. Agora mais como é que é? Então uma das coisas que eu faço é, por exemplo, quando ela está a chorar, ponho-me ao nível dela, não falo de uma posição de superioridade, tento mostrar-lhe igualdade por todos os termos de sentimentos, tento fazê-la falar sobre aquilo que se passa ou expressar a primeira empatia através de um abraço, porque elas podem estar zangadas connosco, mas podem estar perdidas de alguma maneira, tentar verbalizar ou fazê-la verbalizar aquilo que ela está a sentir, mas isto já vem de um trabalho de mostrares o que é que são os sentimentos ou não e trabalhares com ela, e de tentares traduzir o que é que ela está a sentir. Por exemplo, hoje de manhã a minha filha estava a dizer que não queria ir para o pai, que não gostava do pai, e eu sei que ela gosta do pai, nós estamos divorciados, e eu tentei traduzir aquilo na cabeça dela e disse-lhe, tu não, não gostas do pai, tu tens é saudades da mãe, porque gostas muito da mãe e preferias que a mãe e o pai estivessem contigo ao mesmo tempo, e portanto tu vês que uma coisa implica a separação da outra, ela tem cinco anos, não vais explicar isto a tua pita de um ano e oito mesmo, e não sei o quê, então tentares ajudá-la a desconstruir o motivo da birra para ela conseguir processar e levar isso de uma forma mais racional. Joana? Sim, desculpem. Tentas falar com a tua filha, como uma adulta, portanto. Sim, acho que tem coisas más. E é muito importante, exatamente. Acho que tem de ser como uma adulta de cinco anos, como uma pessoa. Isso é a minha missão, quero muito que a Irene se sinta ouvida, validada e que importa, e que ela importa, e quero mesmo que ela sinta isso, eu nunca a irei tratar como menos do que eu. Tu aprendeste estas coisas todas por experiência própria ou trataste de ler sobre isto? Sim, as duas coisas. Porque como fui tocado a segundo modelo de paternidade com o qual não me identifico minimamente, e desde cedo disse, obrigada por me tocares assim, porque assim, isso é exatamente o que é que eu vou fazer com os meus filhos. Eu fiquei sem, não tinha referências, ou seja, só tinha referências do negativo, mas não tinha referências do positivo. E portanto, quando a minha filha nasceu, eu reparei que nem tinha canções de embalar para lhe cantar. E cantava-lhe o Akuna Matata, por exemplo. Ah, não. Eu também não tenho nada disso. Estás a ver? Eu não tenho referências. Ah, minha mãe canta. Não, se calhar ainda bem. Os meus filhos vão lá com musicais da Disney. Com o Spider-Man e não sei. Spider-Man, Spider-Man. Os meus filhos vão lá com sempre daquilo. É, porque não? Porque não? O retratamento, que horror. Isso é do Weasel? Não, aquele do, sobretudo, que o gajo vai à farmácia. O recado? O recado, yes. Sabia que tinha letras. E então, sim, eu tento... Ah, então li, tive de ler muito, para ir buscar as referências positivas para a educação dela. Ou seja, quando ela faz birra, eu sinto-me muito frustrada e cansada, e só quero que ela desapareça, mas qual é que a alternativa disto? Eu preciso de saber que ferramentas é que há para as pôr em prática. E só assim comecei a conseguir implementá-las, primeiro de forma muito artificial e parecia mamadíssima em comprimidos. A mãe, Irene, a mãe agora vai ter de ir respirar um pouco, está bem? Está bem. Não, mãe, onde é que tu vais? Não me abandones. Puta do caraça. E depois, ao longo do tempo, era um bocado isto, e ao longo do tempo foi entrando em mim o mindset, e quis tanto vê-la como uma pessoa, comecei a conseguir, e agora eu orgulho-me muito dizer que a minha filha e eu temos uma relação de respeito mútuo, e não de hierarquia. Isso é muito interessante. Sim, pode-me vir a dar problemas, mas até agora estou tranquila. Pois, na fase da adolescência pode ser chato. Ou não, por causa do respeito, porque não há medo, há respeito. Ela faz-me coisas que qualquer outra, por exemplo, diz que eu sou uma chata e não sei o quê, e por exemplo a avó dela acha que isso é horrível, que ela não devia dizer que eu sou uma chata. Eu digo-lhe, sim, Irene, as mães são todas chatas, é o nosso papel. E está resolvido, ou seja, não leva as coisas a peito. Levei-a a ela durante quatro anos e meio. E agora justifica, não é? Tanto tempo, Joana. Sim, porque dava-me gozo. Não, estou a brincar. Olha, porque uma das coisas foi ter lido sobre isso e acreditar que a amamentação vai além da sua função fisionómica, não é? Que a amamentação representa também a ligação de apego e também a correspondência às necessidades mais intrínsecas e basilares do bebê. E, portanto, achei que isso deve ser terminado quando ambas as pessoas se sentirem preparadas e que deve ser uma dança que não acaba em cut, uma música que não acaba em cut, mas em fade. Ah, falas. Yeah, eu sou tipo Oscar Wilde. Isso foi um pó caralho, não é? Isso foi um pó caralho. Yeah, para um pó caralho aqui no meio. Só que estava a ouvir isso aí em som alto na sala. Pó caralho. Pó caralho. E então aquilo que eu senti foi, às tantas desenvolvemos uma linguagem entre nós as duas através da amamentação em que era assim a nossa forma de mostrar carinho, de mostrar amor e isso teve de ser lentamente substituído por outras coisas, até porque, agora com licença, as mamadas vão diminuindo. Começa-se com muitas mamadas, e não estou a falar do casamento, estou a falar da amamentação. E depois as mamadas vão diminuindo, não são 16 por dia, começam a ser 4, não sei o quê, os últimos dois anos foram duas mamadas por dia, ou uma mamada por dia. Acho que podem isolar isto num hook. Sim, sim, sim. E ser este o teaser do... Vou fazer, vou adicionar ação de bordo, só este bocado. Sim, sim. Duas mamadas por dia. Duas mamadas por dia. Ou só duas mamadas. Nem sabe o bem que lhe fazia. E então, às tantas, eu pensei, pá, se esta é a forma dela de adormecer, e se ela pede, e se é um momento em que eu, ela com 4 anos, eu consigo segurá-la ao colo e fazê-la sentir segura, não vejo porque não. E se me dá a isenção de duas horas no trabalho. Portanto, sim, vou fazê-lo. Mas, às tantas, pensei, é pá, apetece-me passar para outra fase, apetece-me dar-lhe outra linguagem, apetece-lhe só dar-lhe o beijinho de boa noite e adormecer agarrada a ela, apetece-me guardar o corpo para mim também, reganhar a minha vida sexual com toda a gente. Muito obrigada. E então, depois eu propus, disse, olha, as maminhas da mãe estão mesmo muito velhinhas, estão mesmo muito cansadas, se calhar, o que é que tu achas de substituir? Não, mãe, que horror! Oh, filha, estão mesmo muito velhinhas, mesmo muito velhinhas. Oh, mãe, por favor, eu quero tanta maminha. Eu percebo, filhinha, e a maminha gosta muito de ti, a mãe também, mas a mãe vai estar há muitos miminhos. E pronto, e acabou assim. E está... Foi muito tempo sobre mamas. Não, não, não. Vocês gostam de ser, não é? Para falar de mamas, está-se bem? Sim. É, mesmo que seja. Vocês gostariam de ter relações sexuais com uma mulher que jorrasse leite das mamas? É que já há vídeos sobre isso, de muitas asiáticas. Uau, nunca pensei nisso, mas... Mas agora o que pensas? É pá, do ponto de vista nutritivo, é bom. Estou com uma vuninha aqui, não é, agora? Aproveita-se tudo. Olha, já agora tens aí uma tacinha com kelox, não? Leite materno é muito bom. Não de sabor, não gostei muito. Olha, eu tenho algumas reticências em relações. Porquê? Porque a porno com leite de teto? Também. De bago. Também. Porquê? Porque, primeiro, acho... Já é meio difícil para mim imaginar-me a fazer sexo com uma mulher muito grávida. De outra pessoa? E se uma rapariga, quando estava grávida, traiu imenso marido e estava à vontade, porque não ia engravidar, não é? Traiu imenso marido, na boa? Não, não sei se foi na boa, mas pronto. Bom, já. Estava pronta para a vida, mas se eu fizer assim, vem a vagina, vou parar. Não, não vem nada. Vem se eu quiser! Vem se eu quiser! Isto é para menores de 18. Porque eu vou ser presidente. Nunca sabe. Estou hoje em dia... Nunca votei. Vale tudo. Nunca votaste? Não. E vais continuar sem votar? Não, votei uma vez, votei uma vez. Vais continuar sem votar? Vou porque não estou informada o suficiente para achar que a minha... Ah, então votas em branco, é pá, mas não... Nem acho que isso. Acho que faço parte daquela parte da população que não vai votar, porque não se sente tocada por isso. Eu sei que isto é muito ignorante e sei que vou levar hate das duas pessoas que... Que vêem isto, sim. Sim, mas efetivamente é aquilo que eu sinto. Não me sinto ligada minimamente à conjetura política. Conjuntura, vá. Se calhar. Percebo? Sim, mas pois é, eu voto em branco, pá. Pá, para quê? Porque a abstenção... Vale menos. Vale menos. É menos informação. Eu não vejo nenhum voto em branco que tenha-me dado alguma coisa. Porque não foram os suficientes, porque houve demasiada abstenção, mas imagina que toda a abstenção só voto em branco. Então, mas o que é que as pessoas acham que é a abstenção? É desinteresse? Não, sim, mais ou menos. Então. Mas tem mais valor político. Sim, eu devia votar, então afinal vamos cortar e eu voto sempre em branco, pessoas. Vou sempre lá e voto em branco. Na boa, o teu hino é a abstenção do Sandakip. A Rita, a Rita passa-se comigo quando eu digo estas merdas. Estás a ver? Como eu acho que vocês são bem diferentes. Não, temos opiniões muito diferentes, mas de personalidade não. Ok. É possível. Anyway, mulheres grávidas, sexo com mamas a jogar sangue. Sim. Não sei. Sangue. Sangue não. Não acontece. Sangue horrível. Sim. 30 minutos de podcast e já fomos a muitas coisas. Já, não já? Já, temos coisas. A Marta Valdos. Muita mama. Shout out Marta Valdos. Shout out Marta Valdos. Shout out Marta Valdos. Preferias ficar em casa sozinha a fazer limpezas ou ir com os teus amigos ver uma árvore muito grande? Isto é um vídeo da ansiedade. Em casa a fazer limpezas. Agora neste momento ir ver a árvore muito grande. Mas o Dan-te era ficar em casa. Está bem melhor toda esta questão, não é? Estou muito melhor, estou muito melhor. Isto, só para contextualizar, sou uma pessoa que acha que sofre de ansiedade. Acho. Pá, nunca fui diagnosticada. Não tenho nenhum papel a dizer sim, sim. Portanto, eu acho, tenho a certeza, mas não sou especialista, não é? E chegou a um ponto de estar a passar férias com amigos meus e deles dizerem, ah, vamos beber umas cervejas ali para baixo de uma árvore. Então é, como é que se vai para lá? De jipe? Quanto tempo é que é? Uma hora e meia? Ah, filhos, não. Ver um pôr-de-sol, eu não bebo cerveja. Ver um pôr-de-sol para quê? Tipo, vejo na televisão. São iguais, é igual a Postal. Tipo, tem um screensaver do Windows que faz a mesma merda. Nós tivemos aqui um amigo nosso, o Vasco. Completo. Sim. Que ele disse que de facto sofre de ansiedade e acho que essa, no caso dele, é diagnosticada mesmo. Não. Não? Não. Acho que não. Vasco não. Vasco não. Vasco não. Ah, desculpem. E a experiência dele foi que a ansiedade dele não o permitia de facto fazer coisas do dia-a-dia absolutamente normais. Tipo o quê? Cagar? Tipo, não, tipo apresentações. Ah, isso é diferente. Ele é músico. Mas tipo, a um nível de suores e desmaiar e coisas. Isso é pânico. Isso é pânico. Eu não chego a esse ponto. Aliás, eu acho que... A ansiedade é um espectro, basicamente. Isso é claro que é, como tudo. Mas, como tudo, quer dizer, não sei se é tudo, mas sim. No meu caso, eu sinto que desenvolvi a minha persona para lidar com a timidez. E, portanto, se o Vasco estiver a ouvir, uma das coisas que podes fazer é criar uma espécie de alter ego teu. E te sentires que não é o Vasco. Que é o Caco. Que é o Caco. Que é o Caco e o Caco não tem medo. O Caco não tem medo. O Caco atira-se. O Caco não tem medo. Hashtag. É o que eu faço quando eu chego aos sítios. Pessoas que canto, sou borrante, porque, no fundo, estou a morrer de medo. Olha, e tu deixaste de fazer stand-up por causa disso? Não. Eu não deixei de fazer stand-up. Eu parei de fazer stand-up. Ok, desculpa. Ainda há pouco tempo. Sim, eu tenho feito. Sim, sim. Não, parei porque reparei que estava a fazer stand-up de forma... Fabril. Ou seja, marcava atuações, ia fazer. Às vezes nem melhorava o texto. Levava o mesmo texto, levava o anterior e não sei o quê. E comecei a achar que isso não é construtivo. Não me faz bem à carreira. Não me estava a dar especial prazer. Já percebi que sei fazer e que as pessoas se riem. Não estou a dizer que seja o cúmulo do humor nem nada do género. Mas, então, pensei. Pá, é para fazer isto, é para fazer a sério. E, então, vou voltar para o ano com o espetáculo meu a solo. Awesome. Pronto. Tu e todos os comediantes. Não, mas calma, calma. O meu espetáculo vai ter um fucking twist, que eu estou a escrever um livro, que vai sair ao mesmo tempo e vai ter... não vai ser só stand-up e não vai ser... Sabes uma coisa que me irrita? Não... Será bem que não. Não. Estamos um bocadinho em parte disso. Não, 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 não. Vou tentar fazer uma coisa com significado, com autenticidade e, olha, aquilo que estávamos a falar do Bill Burr em off, ser uma espécie de... estou-me um bocado a cagar para a atualidade. Eu sou muito focada em mim própria. Mas falar daquilo que interessa, a meu ver. E ser construtivo. Ser um utilizar do tempo e da atenção das pessoas também de forma construtiva. Lá estaremos para ver isso. E não só a evasiva. Sim, ofereço-vos bilhetes. 100%. Não ofereço nada. Ah, está bem. Vocês estão-me a oferecer o presunto, certo? Certo. Ok. Ok. Estaremos lá. Porque é para estar lá e para... Já, também. Porque nós temos muito prazer em ver stand-ups. É pá, sim. Eu adoro stand-ups. Portanto, não. Não aceito. Vou lá. Vou lá e pago. Sim. Boa. Eu depois também peço a vossa opinião. Claro. Gostava de saber. Olha a minha cara. Ai, que lindo. Ora, portanto. Está mesmo tesudona nessa foto. Esta foto está muita forte mesmo. Está mesmo tesudona. Parece mesmo uma mãe que... O próprio fotógrafo vai dizer que é fixe. Peter O'Punk. É. Alexandra, que está ali dentro. Olá, Alexandra. Tirar vertente digital em 2007 foi um tiro no escuro ou no pé? Pá, não. Eu... Tirando... Não, eu não percebi. Eu quando li... Alexandra, quando li esta pergunta, eu pensei assim. Como assim? Em 2007 era óbvio que este ia ser o outcome de ser tudo digital. Eu não é. Não é tipo. Para mim não houve grandes dúvidas. Eu explico. A Alexandra também tirou uma cadeira digital na universidade em 2009. Sim. Só que aquilo foi uma palhaçada, no fundo. Está a ver. Estavam-se a focar em blogs e em vez de já estarem a aplicar o digital ao jornalismo, que é o que ela tirou o jornalismo. Boring. Exato. O jornalismo. Exato. Então foi mais nesse sentido, porque... Ok. Se bem que o digital em 2007 também era só aqui em Portugal, pelo menos era. Mas no meu curso... Sim. Só tive uma cadeira de aplicação prática, que honestamente foi sobre HTML, CSS, front page, na altura... Ai, oh front page! Eu fiz o meu primeiro site sozinha com 15 anos, com o servidor da NetCap. Atenção, está a atenção a isto, sozinha. Toma. Sem templates. Sem templates. Está certo? Sim, sim. Só para que... Toma. O resto foram cadeiras que faziam uma espécie de análise, de futurologia a nível humano, que me deram algumas ferramentas até para ter uma noção mais prática e estratégica de marketing digital, ainda que não aplicável, porque sabiam lá o que é que era o Instagram da altura, mas percebo a origem humana por trás disto e as necessidades psicológicas e portanto consigo jogar com isso, mas também poderia aprender sozinho. Então ainda usas alguns conhecimentos do curso? É pá, foi o que eu retirei, mas eu acho que não sei se até foi isso que falaram, por exemplo. Foi o que eu sinto que retirei, foi isso, sim. Ok. O curso foi interessante, por acaso, nesse aspecto. O Ricardo Ramos pergunta, se tivesse escolher o Nuno ou o Luís para um date, com quem ias? Secretamente também sou uma opção. O Ricardo, para que saibas, é o rapaz que produz todas as nossas músicas. Ah, Ricardo. Tanto das curtas como aqui do podcast, aquela música inicial que eu viste e as próximas coisas Uma boa rocalhada. É o Ricardo. É o Ricardo. Então o que é que eu escolhi é para um date? Sim. Vocês estão confortáveis com este momento? Não. 100%. Não é? Tenho bem da confiança. Não, eu tenho zero. Portanto, mesmo que escolhas o Nuno, eu sei que seria o melhor date. É, fiz ter dito o nome dele que assim eu lembrei-me dos nomes. Estou a brincar, estou a brincar. Legítimo. Eu acho que escolhi o Luís, por causa da questão de seres mais reservada, apetece-me quebrar isso e ver quem é que tu és. Certo. Pronto. O Nuno já percebeu um gajo fixe. Pronto. Epá, não é mau. Não, não. Não, é todo mau. É o quê? É fixe. Pronto, está fixe. Por isso, Ramos, o importante no meio disto tudo é que não eras tu. Não foste escolhido. Por isso, fuck you, Ramos. Não peço a desculpa. Mas, Ramos, dá-me música. Yes. R&Bzito. Não, não, não. Não, então não. Está a dica. Está a dica. Está a dada. O Ramos é um gajo do metal. Ah, sorry. Não me identifico. Um jantar na margem sul parece-te bem. Sim, já jantei tantas vezes, mais uma. Lá está. Os melhores namorados são da margem sul, dico já. São? Pima. Porquê? Pá, não sei. Suas correram melhor. Ok. Pronto. Suas duraram mais tempo, casé-me com um, até. Fica a dica. Fica a dica. Porque estás sentada. Não, estou a dizer de enquadramento, doutor. Ah, não vou. Tentamos mais ou menos bem. Estão ótimos. É para mostrar os quadros. É. Sim. A Liliana Monteiro, que é a minha prima. Olá, prima. Quais foram as melhores experiências de cada rádio e da SIC Radical? Aí, perguntas positivas. Que chatice. Eu sou péssima a ver coisas positivas. Liliana, boa pergunta. De cada rádio. A melhor coisa da SIC Radical foi ter tido liberdade total para fazer o programa da Joana. Ah, e a pior coisa também foi essa. A melhor coisa da Mega Hits foi ter construído e vivido um ambiente de extrema amizade e família. Gosto, sinceramente, de todas as pessoas da Mega. Todas, enfim, pronto. Mas vá, não é? Na RFM, sinto que a melhor experiência foi de ter sentido a valorização do meu talento, ainda que precoce, mas de terem apostado em mim para fazer face à concorrência na altura, que era o Vasco Palmeirinho. Cuidado. Cuidado. Complicado. Não, complicado o quê? Mas eu é que pedi para sair. Não falhei. Depois disseram que ia entrar o Newton e eu pedi para sair. Ah, pediste bem. O Vasco Palmeirinho, como rival. Não, olha que eu e ele somos bastante parecidos. Sim. Ok. Então podias estar a apresentar o Joker? Não, 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 não. Estou a dizer o Vasco Palmeirinho como pessoa. Da altura. Como pessoa. Da altura, sim. Sim, sim, sim. Shout out para o Vasco. Não cabe a ver isto. Está demasiado ocupado a ganhar dinheiro. Exato. A apresentar o Joker. Não. Bom, alguma vez estiveste um stalker? Pergunta ao Ricardo Ramos outra vez. Tive um ex-namorado, foi difícil de acabar com ele. Foi mesmo difícil. Foi lá ter... Estava a jantar com a minha família e apareceu lá fora, ao pé das árvores. Foi difícil. E depois acabei com ele e ele bateu com a cabeça na árvore e ficou a sangrar. E era médico. Que drama. O quê? O quê? Que história é? É. Depois. Que deserrolar de vez é este? Tadinho, tadinho. Opa, foi boa da mão. Tadinho. Mas tive outro... Não foi bem um stalker, porque os stalkers têm uma certa paixão por nós. Esta pessoa queria nitidamente fazer-me mal. Que andou comigo na faculdade. E fazia questão de enviar mails a toda a gente que me conhecia a difamar-me. E agora? Era assistente de natação no sítio onde a minha filha fazia aulas. Eu tratei como se fosse tudo normal, pelo perceber que não me afeta. E não me afeta. Chor-out para o Gonçalo. Chor-out para o Gonçalo. Ainda, Gonçalo. É. Gonçalo. O Fonseca. Olá, Fonseca. O Bernardo Fonseca. Que é meu primo. Só para... Sim. Tu és Fonseca? Não. Joana. Sim. Preferias que todos os teus dedos fossem como o polegar da Megan Fox? Tens de ir buscar, que eu não sei. Ou ficar com acne? E depois o resto da pergunta. Nas costas. Sim. Daquele que dói. Acho que é isto. Daquele que dói. Ah, ok. Já me enganei. Espera. Não. Não, mas daquela que dói. Não. Sempre. Se me queria dizer... É deixar um polvo. O que é que é deixar um polvo? O que é deixar um polvo? Este gajo. Sim. É parvo. Este gajo é parvo. É deixar um polvo. É deixar um polvo. Ah, espera. É deixar um polvo. Ah, espera. Calma que isto é sexual. Espera. Hoje trago-vos uma expressão. É deixar um polvo aqui. É para porra, pá. Não sou eu. O que significa ter sexo com alguém. Ah. Ah, ok. Ou mandar uma fonfa. Uma fonfa. Mostra lá aí a pergunta. Acne e polvos? Polvos? Espera. Ah, sempre. Mostra o dedo da Megan Fox. Megan Fox. Mega Fox. Para que ia dar ordens, tipo... É esquisito. Pronto. Mas não é muito esquisito. Ah, que merda de dedo. Eu sinto um esquisito. É horrível. Pior. Espera aí que nós não estamos a ver. Ah, agora já estamos a ver. Agora já estamos a ver. É que são as mulheres. É que se preocupam com essas coisas. Ah. É pá, peço um dedo do pé. Imagina estarem-te e veres aquele de frente. Parece um dedo do pé. Ah, é a Megan Fox. Aí há cá nojo. Por isso um dedo do pé. Aí eu não fazia. Não fazia. O quê? Vou iluminar a Megan Fox da lista de pessoas fazíveis por causa do dedo? Está registrado. O Luís chupava o dedo da Megan Fox. É a Megan Fox que leva-se a mamar ali no... Não, mas só tem assim o dedo e imagina o... No dadão. Aí é que a ganda nojo, meu. Ganda nojo. Ele devia morrer só por causa disso. Pá, há pessoas que não têm... Isto é só... Não, isto é montagem. Isto é montagem. Isto é só pá. Já estamos em muito para baixo. Já está a aparecer a precaria toda. Bom, ok. Ou não. Então, qual é a resposta? Então, chupar o dedo da Megan Fox... Chupar nada. O quê? O quê? Não, não. Isso era o que Luís queria fazer. Ter todos os dedos como se fossem o polegar da Megan Fox. Estou polegar na neve. Pois é. Ou ficar com acne, mas daquela que dói sempre queria mandar uma... Um pináf. Yeah, um piráf. Acne, meu. E assim que me salvasse da foda. Aí estás toda fedida. E sempre podes pôr maquiagem por cima de lá. Para mais ou menos. Muita atenção. Vocês estão a dormir. Então, luvas. És uma pessoa que usa sempre luvas. Achas que sim? Isso não é estranho? Não, horrível. És uma pessoa que usa sempre luvas. Isso é o que fazem os pedófilos. A tua cena é usada. Espera bem que sim. É, o menos. O pedófilo de gás que trabalham em morgos. As crianças são uma joverda. Sim, sabemos lá onde é que aquelas crianças andaram. O pedófilo que é germófilo. Ah, é que nujo. É por isso que usas a luvas. Não, é por isso que vão as putos mais novos. Porque ainda não têm no reia. Bom, Alexandra. Ainda não brincam muito naquelas caixinhas de reia. Temos que avançar que estamos a perder 43 minutos nesta treta. Nesta treta? Isto é conteúdo? Eu disse que isto ia ficar gigante. Está bem. Quando sonhar com cenas esquisitas, posso mandar-te mensagem para interpretar. É que namoro com um cético. Alexandre, é tua namorada. Podes, podes. E tenho pena que namores com um cético porque está a negar uma faceta muito importante da sua própria existência e que poderá ser um dos motivos pelos quais as vossas discussões muitas vezes são circulares. Uau. Muitas vezes tu sentes que não consegues entendê-lo e ele não te entende também porque ele está a funcionar num plano muito mais superficial. Não, não, não. Não concordo. Eu funciono num plano muito mais realista. Realista. É diferente. Simplificado para sentires menos medo da tua existência. São coping mechanisms. Não há problema. Put burns enormes na tua cara. Não vou discutir isto. Ah, pois. Porquê? Sabes porquê? Depois falamos sobre isto. Porque senão... Lá está. Não. Nós posso o mundo do medo. Quais medo? Medo do quê? Medo do quê? Pergunto eu. Exatamente. Medo do quê? Diz-me tu. Primeiro, primeiro... Estão lá, estamos a ficar o gajo para curtir a cena. Estão lá. Eu nem lembro assim tantas vezes os meus sonhos. Pois, claro que não. Não dá jeito, não é? Não lembro. Claro. Juro. Sim, não dá jeito. E depois eu durmo sempre lindamente. Pois. Boa, dá bem. Está bem, mas ter sonhos não é dormir mal. Pá, sim, quer ver. Não é não. Há pessoas que têm muitos sonhos a noite toda e depois acordam. Ah, estou bem cansado a noite toda. Não. Eu falo assim. Sim, sim. Eu durmo bem e sonho todas as noites. E lembras-te? Lembro-me pelo menos de um sonho por noite. E apontas? Não, porque faço logo a interpretação. A minha, não é? E entra logo. Olha, o noto dele, o Carlos Pereira disse-me que sonhou que era morto no sonho. Ok. O que é que quer dizer? E precisava de mais promenores e de conhecer o Carlos Pereira. Mas diria que ele tem medo de morrer. É assim tão simples? Olha. Se for um sonho de merda como esse, sim. Agora eu recebo. Se é que me ri. Eu tenho pena de não ter aqui o meu telefone, porque vocês nem imaginam a mensagem que eu recebi no outro dia. Quase que vale a pena levantar-me e ir. Está a receber a mensagem de um gajo? A gente pode chamar a produção. Espera. A gente pode chamar a produção. Oh, produção! É uma nova mensagem, não é? Não, mas ela é antiga. Entretanto, vou a comer queijo. Eu vou gritar. Eu vou gritar. Oi, Cristina! Quem estiver a ver se eles não tiverem cortado isto, acreditem que vale a pena à espera. Ah, não vou cortar nada. Pois é. Eu vou fazer um teasingzinho. Nem sequer tenho paciência para cortar isto. Pá. Pois é. É a melhor mensagem que vocês alguma vez vão ler na vossa vida. Opa! Pá, depende. Nós tivemos mensagens muito a fortes. Não, não, não. Não, opá. Tivemos. Vocês nem se sabem. As da Daniela. Ah, sim. Não, 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 não. Vocês nem sabem no que é que se estão a meter. Eu quero ganhar dinheiro com isto. Vamos fazer assim. Por quê? Não sei. Vamos fazer assim. Eu vou meter uma música por baixo. Nós vamos comer pizzas. Nós vamos comer pizzas, não é? Sim, sim. Se vocês acharem. Nós já vamos pagar as pizzas de qualquer maneira. É, ah, então, é. Sim, lhe lá. É isso. Pagarem-me as pizzas. Já vamos pagar-me de qualquer maneira. Se a mensagem for fixe, ao ponto de ser a melhor mensagem que vocês alguma vez ouviram, pagavam-me as pizzas. Estou-te a perceber. É. Porque de certeza, de certeza que vai ser. Vamos trazeres o telefone da Joana. Se faz favor. Se faz favor. E já agora podemos perguntar-lhe sobre as discussões circulares. Já. Não há mais microfone. Só temos três. Está bem, está bem. Desculpe em estar a comer, mas tenho que comer. É uma discussão em que tu não estás a perceber o que é que eu estou a dizer. Pô, não, Joana. Não, não. Estás a inventar dicas, velho. Não, isto é a discussão. Estás a ver? Ok. Já. Não estás a perceber o que é que eu estou a dizer. Não foi isso que eu queria dizer. Tu não percebes. Não sei o que. Está. Obrigada. Estás-te um... Ok. Uma meta. Qual a meta? Falar o telefone. Ah. Ah, ele tem fobia de falar o telefone. Essa é outra. Não com pessoas que eu conheço, não é? Um pedaço estranho. É... Eu odeio falar o telefone. Eu também. Porquê? Porque eu me obrigo a estar focada nessa merda, meu. Eu tenho mais o que fazer do que estar a falar o telefone. É por isso. Pronto. Isso, isso, isso. Então eu ponho sempre fones. Porquê que tens uma fobia de falar o telefone? Não é fobia, é tipo... É, são coisas da vida que não interessam, não é? É, mas eu não curto. É, mas... Porquê que não curtes? Agora vais ver a bloquear que não vai dar resposta nenhuma. Não, não tenho má resposta. Não curto, não curto porque sinto um boé awkward e sinto que as pessoas me estão a julgar de alguma forma. Ah, já avançámos mais um bocadinho. É pá, eu consigo falar só umas coisas, Joana. Está bem. Eu não quero ir jantar contigo. Eu não preciso de... Moços, vamos à mensagem. Digá, digá. Por favor, espera aí. Vocês têm noção de que eu vou brindar-vos com a melhor mensagem de todo o sempre? Ok. Acredito que sim. Estão prontos? Sim. Eu quero ver a vossa reação ao mesmo tempo com merda. Ok. Então vá. Olá. É, pode ser. Olá, Joana. Antes de mais, peço desculpa por incomodar e por colocar-me esta pergunta tão estranha. Mas sendo a Joana da área da psicologia... Estamos aí. ...ainda mais se enquadra. O problema é o seguinte. Eu e a minha mãe já tivemos algumas interações sexuais e é uma questão realmente difícil de lidar, colocando-me imensas dúvidas sobre tanta coisa. O que eu gostaria de perguntar é se, sendo a Joana uma mãe tão atraente, alguma vez se já se debateu sobre esta área. Não, não, não. Se sim, com que conclusões? Se não, tem como poder ajudar? Obrigada e desde já peço desculpa por incomodar. E sei que isto é totalmente aleatório. Mas todos somos. Aleatório não é a palavra certa. É incesto. Pá, diga-me. Estavam à espera disto. Não, não, não. Ganhei ou não ganhei este campeonato que eu inventei? Ganhaste... 100% ganhaste o campeonato. Isso foi a melhor mensagem que eu ouvi na vida. Pá. What the fuck? Pá. Ser celebridade é incrível. Pá. Pá. Para receber este tipo de coisas é incrível. Eu nem respondi, eu nem dei vista, dei ghost logo. Pá, pois. Eu pensei assim, não. Se eu responder a isto, eu vou saber mais. Era um senhor? Era um senhor. Eu posso dar o nome dele? Não, não, deixa eu dar. Ou da mãe. Deve ser a mesma conta, não é? Ou é weird. É assim. Pá. Terem sexo com a vossa mãe? Não, puta, errado. Porquê? Mas não são fixe? O quê? A minha mãe? Das vossas mães. A minha mãe é a melhor pessoa do mundo, mas... Não, para... Não, pai, não. O quê? Não consigo pensar sequer nisso. Não, não. Segundo os meus amigos, sim. Mostra uma foto, eu digo sim ou não. Segundo os meus amigos, sim. Ai, eu nem sequer tenho foto. Olha, entretanto procuras aí uma foto, o Ricardo pergunta assim. Já vai. O mundo está a acabar, a única pessoa que consegue fazer com que isso acabe é o empléstor. No entanto, só vai parar o fim do mundo quando... Ah, foda-se, ganda mãe. Já, já estou cheia de pau. Só vai parar o fim do mundo. Maria Beatriz, mãe, se estiveres a ouvir, já sabes. Estou pronto, Maria Beatriz. Shout-out, Maria Beatriz. Shout-out é o que eu lhe vou fazer. Trams. Ganda mãe. Desculpa. Ele está aqui a tentar trabalhar e estou a engatar a tua mãe. Não, não vou ver isto. Isto está à frente da minha cara, mas pronto. Pois está. Vou fazer assim, olha. Assim. E assim, olha lá. Toma. Então traz uma convidada tão bonita. É verdade. Que desperdício. Pois não, não é. Então vá. O mundo está a acabar e a única pessoa que consegue fazer com que isso acabe é o emplástor. É, põe emplástor, sim. No entanto, ele só vai parar o fim do mundo quando alguém quiser ser o seu sucessor. Davas o corpo às balas e tornavas-te o próximo emplástor. Em todos os direitos importantes, estavas lá e nascia aquele sinal de gente. Não, para mim o mundo acabava de me cagar. Safoda, não é? Não, mas mesmo. Acabar de qualquer maneira. Exato. Estou-me a cagar. A avó da Alexandra, da minha namorada. Diz isto. A tua amiga é muito linda. Então querida. Pois é, ela é maior. Um beijinho. Maria Albina Oliveira. Um beijinho. A Dona Vina. A Dona Vina é excelente. Ah, maior. Desculpe lá a linguagem. Mas que ela não vai ouvir, pois não. Mas já tem Instagram. Tem Instagram. Se calhar houve. Se calhar houve. Se calhar houve. Não sei. Ah, está-se bem. A Dona Vina é ótima. Sleepover IG, que é o Instagram da Alexandra sobre dormir. Porque ela gosta. A Alexandra é boa e fixa. É. Vocês estão cheios de malta no Instagram, que são só contas vossas. Exato. Sim, sim. Tudo amigos. Vocês precisam bem de mim. Sim. Sim, sim. 100%. 100%. 100%. Dormes bem? Se assim, qual é o truque? Ora, durmo bem. O truque é sofrer de ansiedade e, portanto, morrer quando caio na cama. Porque é para desligar. Simples. É isso. Os teus fãs perguntam. Isto é a tua conta. É, querida. É a minha fã, querida. Preferias ter os dedos do tamanho das pernas ou as pernas do tamanho dos dedos? Este dilema já veio, já fizemos este dilema. É, o gosto é daquele dilema do a pila a saber a gelado ou a gelada a saber a pila. Uf. Uf. Isto é que é um ganda dilema. E qual é, Joana? Qual é que escolhas? A pila a saber a gelado, obviamente. Mas não agora. Agora enjoei de pila. Eu diria, pois, isso, gelado, a pila a saber a gelada. Não, mas tinhas de lamber a pila. Pois lá está. Não era a tua. Lá está. Era a do Luís, por exemplo. Até porque não, isso, isso é, todos os dias. Ah. Mas nós trabalhamos juntos, por isso. Gana de trabalhão aí. Não é mais sério. Estão gelados com a testa. Epá, não sei, não escolho nenhum. Epá, acabei de receber uma mensagem da Rita Camarneiro, só para terem uma ideia. A dizer, pá, nem quero acreditar. Não ganhei o Euromilhões. Foda-se. Rita. Que azar. Epá, pois. Bom, em relação ao dilema, ter os dedos do tamanho das pernas, ou as pernas do tamanho dos dedos, os dedos do tamanho das pernas, porque podia vestir uns colãs e ficar bueda alta. Boa resposta. Mas depois tinha cinco pernas. Vamos embora. Até porque dedos do tamanho das pernas. Segue. Está bem. Não vou pensar nisso. Não vou pensar nisso. Olha, o João é também Alexandre? Não. Não, não. O que é que ele está a fazer? É. Ok. O Fonseca, Bernardo. Olá, Fonseca, dá bocado, não é? Sou um arroz doce. Acabado de fazer, e mesmo sabendo que vai fazer muito mal à barriga, queres mesmo enrapar a travessa e dar cabo todos os desenhos bonitos feitos a canela. Como é a tua primeira colherada? O que é que gostas de fazer depois de teres a barriga cheia? Arrotar e peidar-me. A primeira colherada é a javerdona, então se for eu comer, é na diagonal, é mesmo para me marcar território, é tipo, fá, o zorro dos arrozes doces. Gostas de arroz doce? Não, odeio arroz doce. Não percebo, não curto que misturem merdas, tipo, se o arroz é comida, não é uma sobremesa. Da mesma maneira, hoje a Rita estava a comer a merda de um chocolate com maçã, tipo, não. É chocolate ou é maçã, meu. Lá está. Portanto, abacaxi e assado também, não é assim, não? Abacaxi e o quê? Assado. Não, gosto. Tipo, chimarrão. Não, não, está-se bem. Desde que não coma com a carne. Pois. Ah, pois, lá está. Ou seja, aquela... Mas fondio com peça de calda, gosto. Aquele melão com presunto. Ah, isso sim. Arrotaste. É, está-se bem, porque o ar-condicionado fez com que voltasse. O que é na ar-condicionada? É, eu estava a tentar subir um bocadinho a cena. Não, não, está-se bem. Tocaste-me na perna. Mãe puto Pedro Caldeira. Sim. Perguntou. Joana, fui ver um stand-up ontem e não posso dizer que tenha sido muito bom. Onde é que posso se ver para me vir a valer? É isso, olha, para o ano vou fazer o meu solo e não... Onde é que vais estar a testar? Não sei se vou testar. Ui! Não sei se vou testar. Já estás nesse nível? Arrojado. Não, não estou nesse nível, mas também sei que o teste só me acrescenta stress, porque não me vai dar mais confiança. Porque se correr mal a noite eu vou continuar a fazer a mesma merda até me correr bem. Ok. E portanto, mais vale estar com o stress todo no dia do espetáculo e dar tudo por tudo. Até porque o meu stand-up eu sou de texto, mas eu vivo muito do improviso e do improv e então eu sei que quando está a correr mal que eu consigo salvar a cena, ainda que seja um bocadinho mais superficial, o que quer que seja. E gosto desse desafio. Não acho que um texto por se fazer mais vezes que fique melhor. Ok. No meu caso. Ok. Por isso já, para o ano, só... Fico só fodida por ter corrido mal e apetece-me desistir. Portanto, mais vale já ter as datas marcadas. Não desisto, Joana. Não, não vou desistir. Obrigada. Sabias que há um filme português chamado A Mãe É Que Sabe? Sim, sim. Quem roubou o nome a quem? É uma expressão portuguesa. Ninguém roubou a ninguém. Mas conheço o argumentista e está-se bem. Agora vai-te dar. Vai-te dar. Mas lá te tens roubado, não. A internet quer saber quem foi o humorista do Tecnema Polémico no segundo episódio do Bananapapé. Pergunta à Marta Valdes. Não posso dizer. Desculpa. Eu sei quem. Não sabes, não. Eu tenho uma ideia. Não tens, não. Ah, tu és amigo de pessoas... Sou? Estes capazes de saber. Não, não sei. Cabe em que letra? Ah. Não. Ok. Pronto, ok. O que é que era? Estavas a dizer. O João Cunha. O que é o João Cunha? Ah, não. Não, não, não. Mas podia ser, sim. Ele é muito simpático, mas a persona dele é um asno do cará, sim. Mais um dilema. Isto é tipo a última cena. Estou bem, está bem. A unha. Estou bem, está bem. Estou bem, está bem. Sim, mas temos mais coisas para fazer. Exato, temos poeta-cenas para fazer. O quê? Que não vamos fazer nada. Poés. Ah, eu estou bem. Três temas, dois segmentos. Unhas dos pés que crescem a olhos vistos. Isto é do Gonçalo Caldeira. Unhas dos pés que crescem a olhos vistos sempre que estão ao ar. Ou todos os pelos do vosso corpo crescem 10 mil vezes mais depressa, sempre que abrirem uma app de uma rede social. Pá, unhas dos pés. Não estava mesmo tipo alta Wolverine. Isto é para ti. É pá, os pelos, porque consigo viver sem a rede social, na boa. Não, meu. Porque crescem também as pestanas. Não sabes o que é o que é o que é o que é. Depois não vês um caraças. A gente sabe o que é 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 o que é. Ah, na boa. É, depois não consegues ver. Talvez estar tipo cortinado. Mas não vou usar as redes sociais logo, na boa. Ah, cada vez que saís à rua. Ah, às vezes vejo o Instagram a cagar. Não, ao ar. Se tiverem uns sapatos, não estão ao ar. Tipo, vais para a praia Bete-se uma meia-meia, tipo isto Vou deixar ele ir para a praia? Não, mas cresce em olhos vistos Faz água de tênis, bi Faz água de tênis, pô Foi bué gangster, não foi? Foi bué amadora agora Foi bué Sorry Ainda não falei crioulo aqui Está-se bem Mas foi mal, não foi mal? Não foi nada mal, foi muito Impressive Sim, foi impressive, falas melhor criou-lo do que eu É sério? Ou só falo criou-lo quando está bebida? Só falo criou-lo quando está bebida, é verdade Fico, perca a vergonha Vou ver um vídeo O Ricardo Ramos mandou Não há qualquer tipo de pontos neste Acabou, next, bora É do Ricardo Ramos E pronto, é isto Coitadinho Como assim? Não é Não é Não é não Não é que o som está a vir de trás Não está não Que merda, padre Kill me Isto é um trauma, claramente Está a se lembrar do dia da castração Ok, pronto Estou bem dividida Um minuto disto, se calhar é demais É demais Estou bem dividida Merda de cão Vamos então Ao nosso Grande segmento Amok News Amok News Yes A nossa notícia desta semana é Luís Borges atacado nas redes sociais Após a morte de André Bote Eduardo, Eduardo Eduardo, desculpa Estás que foi a cagar Pois estou Exatamente Já Ele morreu de quê? Com overdose Não sei De bichice Estou brincando Não sei Eu posso Eu sou LGBTQI Mas eu posso Não sei Mas As pessoas no Facebook Sim Tinham muita coisa para dizer Como é O que é que disseram? Ok, o que é que é o Amok News? Vamos passar a explicar Também já não fazemos há algum tempo Já, por isso é que eu não sei Este eco está-me a Por isso é que a Joana tirou os fones Exatamente O Amok News é Vamos ler comentários ridículos e absurdos e de merda De pessoas claramente de merda No Facebook Não, nós íamos fazer isto também Eu e o Rita no domingo Mas ficam já a saber Mas nós temos um beat Mas nós temos autotune e um beat Está bem Se não, nós não temos Nós não temos Ok, por isso 3, 2, 1 Começo eu e vai assim É com o novo beat, não é? Ah, é um beat mesmo? Já, já Estás-me a lexar É o 2 Já sei qual é que é Ok, estamos prontos Vou começar Já Estamos aí Amok News, yo Yo Como é que é? Joana Garma na casa Yo Represente Boa, yo Yeah Vou-lhe dar, vou-lhe dar És tu? O Luís disse Mas afinal Quem era o pai das crianças? E a mãe quem era? Ou é? Quando há paneleiragem envolvida É tudo muito confuso Até para fobres crianças A opinião talvez retrógrada Mas eu nasci Mas eu nasci, oh mãe Uma morte é sempre de lamentar É verdade, é verdade Ah, sou eu? Sim O Batista disse E que tal os ditos cujos Jet set pagarem o que devem Para ajudar o futuro de quem? Ah, das crianças Disse ele há três dias E a Rosália veio com dicas Tipo Yeah Yeah Até nós, mulheres É o prato do dia Casamos Nos Hoje Divorciamo-nos Amanhã Amanhã Yeah Esta agora é do Nelson Estamos aí Estou a esperar que o Bito rebende Estou a estar mista Estou a estar mista Pandeleirices 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 O da Cruz disse Ele pede respeito Foi o que mais desrespeitou O Eduardo Queria chossegar Só o que eu Até onde queria Depois já não precisou mais dele Nem pai presente Era Da cruz Yeah Yeah 2004 O Alexandre disse Ele não se matou Anote Atual É que pode ter sido Homicídio Homicídio Será que foi Será que foi? Fernanda disse Está mesmo aí Yeah Acho que o Bito vai a pecarbar Não é do outro Por isso Cola essa merda Rebenta com o outro Aqui no espaço Só faltam dois comentários Estamos quase no fim do Moc News Yeah Let's go Fernanda disse que O Sr. Luís afastou O Castelo Branco Por algum motivo foi O que é que isto quer dizer? Não sabemos Quem é que quer saber? Não sabemos Bernardino complicado Quando dois gays fazem a adoção de crianças Sabendo que o mundo é perverso e vivem em ambientes Minha opinião Nunca nunca devia haver a possibilidade de Adotar crianças Pessoas do mesmo sexo nomeadamente gays Minha opinião Foda-se Bernardino Minha opinião Que dí para caralho Yeah Para caralho Ganda Bernardino Foda-se Não andas a comer vagino Bernardino Claro Passa aí Reçabiadinho de pila Devíamos fazer um freestyle E é isto Pois podemos Um dia Não, eu gosto de freestyle Obrigado Joana Sabem que Eu sei que vocês querem ir embora Não, não, não Não, então escrevam aí Escrevam aí Dama Jay Da buraca para o mundo És tu? Sou Oh my god Não é nada Não pode Oh my fucking god Espera, escreve da buraca para o mundo Acho que vai aparecer Da buraca para o mundo Eu espero que apareça Yeah Dama Jay David Oclipe Dama Jay Isto tem sete anos Yeah, sete anos Foi na minha altura da televisão Quando tu disseste há bocado Pois Naquele tempo Isto é a minha garagem Ah Agora Excelente escolha de beat 2011 Dama Jay Yeah Yeah Da buraca para o mundo Não podia falar Porque só tínhamos de sincronizar Levo o pita até ao fundo 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 Yo, dá-me ouvir bro Ana Free Chega aqui e sou a tua maior fã Cada vez que te ouço Só me apetece fazer win Esta rima é farsolas Eu moro na buraca Eu moro na buraca Eu não aceito os molas Tenho a carteira opaca Curto o som urbano A rima marada E Dama Jay A molestar um gajo Na escada És a estrela da pó Está cheia da guita Este rapaz parece o rodovo Que roubar-me a pizza Começares no Youtube Sempre a cantar Agora tens mais views Que o panda A espirrar Da-me a Jay A maior que o Facebook E que o Google Olha para mim A curtir Com o meu Poodle Sou uma MC Com mais fundos Que a troika Trabalho na farmácia Por isso cala-me Essa boica Aqui no curso Deixe-me falar Como é que é Maria? Gostas de bifes? Gostas de bifes? Gostas de bifes Maria? É que tal uma imagem Do mundo É sério Quem é a Maria? Era a Maria dos Meniches Isto era para o programa Do Jair Quando estavas a dizer Fundo, fundo Aparece fundiu Falas em bifes Não metes uma imagem Não havia na net Está-se Segunda-feira Curto-circuito Ana Free Esta é para ti Ana Free Ela ia lá Neste dia Ana Free Skyla Skyla Olha o break dance Do Gord É o rosa Do lado direito Este é o rosa É um dos melhores Comediantes Sim Sim O da esquerda O da direita Em médio Mas estava fixe Estava fixe Depois aquela Espera, espera Olha o Gord Olha o Gord Sim Espera Olha agora I'm out Foi com os queixos Opa Pronto Perceberem que há uma passada do rap Bom Não és a nanny Não, não sou Mas também Também não gosto de sushi Estavas forte Estavas forte Isto foi Foi muito tempo Não foi? Não, não, não Foi incrível Foi incrível Obrigado Obrigado por este exclusivo Sinto mais feliz Não sentes nada Sim, sim Mais branco ainda Se calhar Também Mais pula Deve-me atentar 100% mais branco Mas já está É a vida também Já fiquei nervosa O que é isto? Porquê que está este gajo? Vamos Vamos ver este vídeo Vamos ver este vídeo Eu tenho os temas Já vamos aos temas Vamos embora Este vídeo é ótimo O que é que é este canal? Eu espero bem que o gajo Não me dê copystrike nisto Este canal é maravilhoso O que é que é copystrike? É bloquear o Ah, já É uma coisa toda Por causa de vermos o vídeo É Gambar de jeito no fundo Basicamente Este gajo arranja Agarrem vídeos virais Ou vídeos Mas por nome É vídeos virais E transforma-os Em música de piano Conhece o vídeo Do Shia LaBeouf? Não Do It Pronto Ele basicamente fez um Do It Sou a pior pessoa Pesta Sim, desculpa Mas calma É Nós também Isto é serviço público É para as pessoas Também Aprenderem Aprenderem sobre este tipo de coisas o que é que ele fez? ele fez um videopie de 3 minutos com um green screen de motivacional só tipo sobre aquela fase do esticador completamente ferido dos cornos a dizer para alcançar os sonhos e o caralho sim e para o caralho resultado o gajo transformou isto em música de um ano e let's go não deixe seus sonhos ser sonhos ontem ele disse amanhã então só faz isso faz seus sonhos eu sou verdade só faz isso só faz isso um pouco de sucesso enquanto você vai se acordar e trabalhar por isso nada é possível você deve chegar ao ponto onde alguém and you're not going to stop there no what are you waiting for? do it just do it just do it do it yeah isto é para ter o endorsement da Nike you should get to the point ah pá que fixe a internet é o sítio tão ruim por vezes como querem e o gajo está a mandar um currículo da melhor maneira possível you're not going to stop there you're not going to stop there you're not going to move yes yes e é só isto e isto ele faz pronto e já tem olha já que estás aqui a brincar vai ver o vídeo da bíblia muito engraçada muito engraçada tem de ser aqui no Edge por causa do som o que é o Edge? é o browser e a que é o da microssom é tipo o internet que horror porque é que estás a fazer isso então? porque o internet tem de ser porque o som do Chrome pelos vídeos não cois e tal mas tem de ser aqui mas aqui funciona por isso está-se bem e é um bocado confuso é um bocado confuso que eu já não tenho idade para isto estar a falar com o telespectador e ouvir aqui Cristina estás-me a ouvir? Cristina estás-me a ouvir? é claro que ela não está a ouvir porque senão já tinha respondido Bernardo e é um bocado confuso é só isso pronto ouviste Bernardo? mas não tem razão meu é daquelas perguntas não é? cala em boca estás a ouvir mas é obviamente que entretanto quando se faz isso das regis está-se a abrir vias e a fechar vias pois mas pronto há momentos em direto não mas é muito alixado quando estás em direto e tens um in-ear ter pessoas a falar desnecessariamente quando estás a querer trabalhar em direto é muito difícil pois é confirmo concordo confirmo e principalmente pessoas que dão opiniões sim sim muito longas estás a mandar uma mensagem para alguém? não, já mandei esta semana está resolvido pronto bem, fazendo um segue de programas irrelevantes para programas pá, isso é mesmo uma expressão ok também utilizaram isso no outro podcast segue? é fazer a ponte eu percebi mas não faz sentido isso é o nome de uma trotinete não faz ponto nenhum faz poeta pontos antes de ser uma trotinete se quiseres mas também faz passeios e não estás a dizer um passeio aí não é? antes de ser uma trotinete acho que já era uma cena já era um segue já era let's segue into something oh, claro que sim que merda claro aí, eu juro que sou mais inteligente do que isso estamos aí já reparamos já reparamos concordo concordo sou bem inteligente foi o teu momento foi da amamentação, não foi? sim é onde eu sou bem forte sou bem pesada nessa merda sim, Nuno diz tema reboot dos Malucos do Riso de momento iam fazer mas uma cena tipo ainda mais fucking awesome estás a ver? mais estilo ainda mais ainda mais sim o quê? respeito Malucos do Riso claro que sim e há pai os dois primeiros anos sim nem me lembro depois aquilo sei lá aquilo que já podemos fazer agora uma olhadela uma olhadela a Malucos do Riso não tens aí nenhum uma mola? não tenho não tenho quando sermos três olhamos todos para a câmera com ar de medo não tenho mas eu vou buscar um, dois, três que merda que estupidez isto vai ser mas é o thumbnail oh não estou com a cara de o thumbnail vai ser este o thumbnail depois vou estar assim estarei o thumbnail ter um copo na boca antes um copo antes um copo antes um copo ia ser um gelado quem é que ia escrever ia ser o meu ex-marido e a sua tripla Henrique Dias e Roberto Pereira quem entrar nos sketches Inês Aires Pereira olha se calhar não toda a gente sabe quem é o teu ex-marido ah desculpem Frederico Pombar certo é um bom ex-marido marido? não mas é um ótimo ex-marido deviam aproveitar deviam aproveitar e divorciarem-se dele porque a nível de ex-maridos há um nível como ele diz há um nível do que se faz lá fora impecável e ele costuma escrever em triplas costuma um dos melhores trabalhos que ele fez foi o Último a Sair com o Bruno Nogueira e com a João Quadros outra tripla com que ele costuma trabalhar é o Roberto Pereira e o Henrique Dias e acho que os três fariam um trabalho perfeito o que é que ele fez com o Roberto Pereira e com olha com os três olha está agora a fazer o desligar a televisão da RTP por exemplo que só com o Henrique inventou e criaram o Tele Rural e os três juntos fizeram também o Ferro Ativo do canal Q um pouquinho amazing foi isso que me fez casar ah é assim que se conquista a miúdas é fazer sketches olha isto é mesmo bom isto é mesmo bom vale a pena e quem é que entrar nos sketches é Inés Ares Pereira porque é das atrizes com mais piada outra atriz com muita piada e que eu nunca me lembro do nome mas que é muito amiga do Rui Maria Peggy que faz o humor muito também e que faz aquela personagem do hello friends e não sei o que não sei o que mais não me lembro do nome dela portanto foi útil neste momento a Ana Guilmar Ana Guilmar Ana Guilmar sim acho que ela tem jeito para o humor também de rapaz eu não me lembro de muitos nomes de atores bons cómics entrarias? eu entraria na boa eu estou numa fase da minha vida em que eu não vejo porque não fazer merdas Luís daí estar aqui ela vai ter de entrar nos sketches que nós vamos fazer no documentário vamos fazer por mim? tu fiz no mockumentary desde que não me calha em dias de trabalho pago certo e posso ir pescar a minha filha à escola tudo bem vamos te chatear para fazer estas coisas é para isso que eu venho em podcasts sim sim até trabalho não pago exato bem bom pago em comida mas eu não tenho assim muitas views no Youtube não nós queremos é pessoas válidas e excelentes em acting eu sou boa a fazer de Maria Poupada portanto o que é que acharam? gostaram do meu acting? gostei muito do teu acting está muito credível a sério? acham que vão fazer dinheiro? vais vais vão te chamar para mais coisas espero que sim um dia vais estar com o Unas de Marvela mas é para o pagote? gostava claro que pagou então pronto claro que pagou como é óbvio estou dizendo em breve estou dizendo em breve mais os cópias pensarem eu sinto que a tua cara está cada vez mais mais exposta exatamente e mais aí por isso eu espero que sim quero boé ter dinheiro fixe queremos todos não é? ter dinheiro fixe para comprar um monitor do tamanho da minha casa 500 paus 500 paus numa televisão é um investimento não, não está certo para vocês como é óbvio como é que uma pessoa vê filmes? não vivemos numa televisão assim não não claro que não por isso por isso desculpem-me pessoas da imagem sim meu Deus também podiam filmar merdas minhas que eu precisasse não é? sim de graça sim ok ok nós queremos nós também andamos muito à procura de coisas para fazer ah damn estou bem contente ainda bem que vos conheci ainda bem não toca estamos em many takes many takes mesmo de maternidade yeah ok I guess ok andava aí umas conversas sobre vídeos tipo de comidas sim sim mas isso não é comigo mas sim mas andava mas andava aí umas conversas surgir para fazermos vídeos de coisas também ok estamos aí hustling bitches exatamente é mesmo o hustling é estamos no hustling gang gang não quero bom não vou o que é isto no momento está a mó aqui estou a brincar imagina já tivemos vários é os mini vídeos ah ok mas já morreu isto? é que eu não sei queres fazer tu eu ia dizer para escrever eu ia dizer já pombares pombares ele tem um humor fantástico sim sim mesmo dos trabalhos que eu conheço dele quase e buscar também o Bruno Gueira eu tenho uma questão não escreveria como é que é? o pombares é boeda forte nos dates porque ele conhece boeda restaurantes bacanas ai oh man o pombares varre varre pá é impressionante imagina é impressionante pá eu acho que o Excel foi inventado para o pombares então ele põe lá os nomes de todos os restaurantes sabe o que foi? não não para saber quem é que é em que dia e não sei o que é é é está a esse nível está a esse nível se ele é boé forte nos dates ele tem uma coisa fantástica que é tem uma lábia enorme não estou a falar da vagina estou mesmo ele fala muito bem tem ótima conversa e transmite confiança tem uma postura de confiança interessante para quem eu conheço e portanto quem for a procurar alguma coisa encontrará o que quiser mas para comer filha ah para comer o quê? mas para comê-lo não é comer cona é para comer restaurante uma comida ele já era tipo um ganda boss nos restaurantes ah sim 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 ele tem mesmo um problema muito grande tipo sempre que iam sair fora aliás sigam-no na Zomato desculpa caguei para ti no Zomato ou The Fork que ele faz críticas reviews agora deixou-te fazer porque eles quiseram censurar-lhe um comentário mas ele fazia reviews ótimas aos restaurantes e assim empregada boa xixinha podia ser melhor mas a sério estás a ver uma catrefada enorme nos reviews e depois de repente a review do ano do ano ele sabe realmente onde é que são os melhores restaurantes em todo lado e nós chegámos inclusive a ir a San Sebastián dois dias e nesses dois dias fomos comer ao sei lá ao terceiro melhor restaurante do mundo e ao sétimo e no mesmo dia e nem sequer tinha fome eu já vomitava por todo lado porque são sempre menus de degustação e não sei o que e voltámos porque isto para ele era fixe e é? não, não é está bem é de dinheiro em merdas que eu vou pegar também é um bocado disso percebe isso não quero não quero muito menos fazer uma viagem até San Sebastián para comer tipo queijinho da ilha assim que vem numa lata é uma experiência é bem tenho experiências em casa mas ele gosta de comer ok pronto mudando de assunto sim porque isto é estúpido falo boi do meu ex-marido mas juro que está tudo fixe eu sei que sim tenho certeza que sim pois não sei olha sim seria o Pombares o quadro acho que também seria uma pessoa interessante para fazer isto só para cascar naquele humor mais político mais que 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 é os malucos do riso têm de ser transversais não pode ser um contra-informação mas isto é um malucos do riso mas mais estilo Saturday Night Live ok tem que ter um weekly update sim eu quando disse reboot malucos do riso seria tipo grandes vozes da comédia da altura ok mas agora sim eu acho que o Quadros e o Pombares já não vão trabalhar mais juntos oh não sei se souberam o bife não então houve um bife no Twitter que a RTP promoveu o desligo à televisão ai 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 sim só com um sketch de um dos momentos do programa que eram os entrelaçados sim que é obviamente uma sátira aos reality shows e como promoveram aquilo isoladamente infelizmente João Quadros pensou que era uma utilização não fixe do conceito que ele criou também do último a sair eu pensava e afinal não era nada disso e pelo meio muita coisa foi publicada e infelizmente uma amizade que era muito bonita e que sempre senti que do lado do Frederico foi muito respeitado e muito honrado sinto que ficou ali um bocadinho triste eu apanhei esse bife todo no Twitter só estou a falar disso porque é público senão não falaria como é óbvio eu apanhei eu apanhei esse bife todo no Twitter e eu reparei que depois fui pesquisar um bocadinho assim uma pesquisa muito rápida e percebeste que ah isto é desligar a TV eles fizeram aqui esta coisa não sei se eles estavam a contar que desse problemas com o pessoal eu acho que sim estou a imitar a última sei presumo que eles tenham feito isso dessa forma e eu pensava que o quadro estava aí tipo nessa onda e vamos cascar em cima infelizmente não mas agora agora que se sabe fica assim um bocadinho é como uma criança diz mas porquê que fizeste aquilo eu não fiz complicado mas pronto acontece o Bruno o Bruno também tinha que entrar nisto o Bruno é Deus o Nuno Lopes tem que entrar nisto portanto isto no fundo ia ser o contemporâneo exatamente curtir o Oddington nos sketches é o Oddington era tão bom para entrar só como personagem vocês punham mal ou não? sim sim claro oh estão queridos motivo-te a ti fazer produção obviamente voz-off a Rita também também sinto que sim a Rita é a maior sinto que ela tipo a energia dela para alguns tipos de sketches falar nisso o que é que vocês estão por pensar para além do Banara Papai a fazer os dois vamos fazer a tour ela também vai na São São não ela ainda está num percurso de auto-descoberta e de ver o que é que quer fazer o que é que não quer fazer agora que saiu do CC e blá 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 eu estou a escrever um livro neste momento tenho o blog e vou fazer aquilo que me apetecer quando me apetecer que é ótimo ser freelancer já nesse sentido compreendo cash money outras questões sim mas não tenho mais mais projetos as duas em conjunto tentámos e estávamos a pensar em criar uma rubrica para rádio mas até agora tem sido difícil encontrar algo que ambas nos sintamos entusiasmadas mas queremos muito continuar a trabalhar queremos escrever uma série também e estamos a pensar em escrevê-la e aí vocês podem ser interessantes também yes yes por favor projetos e nós temos boeda ideias para boeda projetos e essa é uma das coisas é escrevermos uma escrevermos uma série que nos englobe temos várias ideias vai incluir também a Luana do Bem uma comediante nossa amiga muito engraçada muito fixe muito fixe e é ótima pessoa ótima sério gosto muito dela e mandou-me boias mensagens às quais eu não respondi me senti mal e é isso vocês têm sempre umas picardias muito engraçadas no insta eu bati-lhe bates-lhe foste tu que lhe meteste o olho todo de coisa é óbvio tipo agarres tem que ter calma se for cá este ano não é fact já vai para os lives e peças é óbvio what the fuck what the fuck box comedy clubs e demônios é óbvio tipo a Xandra um bocadinho pita tipo fongas comediantes já estou cá eu a badanes é facts respect e o giz da majei da majei da buraca para o mundo olhem o meu tema sim é o seguinte tatuagens sim já estamos a exagerar já viste a minha tatuagem não peraí tens uma tatuagem sim mas não sei se vou conseguir isto é reveal o caso baixem o vestido lá se conseguem ah nas costas sim e veja lá se as trombas do panda não parece uma pila não parece não é uma pila pois parece pronto isso é um erro tens uma pila nas costas tenho sempre não é sim elas têm que estar onde gostam mais ok tenho uma tatuagem gigante de motoqueira nas costas de um panda a dar bambu ou outro panda e é uma tatuagem que simboliza a maternidade e pilas sim e pilas pelos vices nos fecinhos há fotos na net se quiseres depois pôr aqui olha se queres mostrar a foto da tatuagem da tua tatuagem sim panda tattoo bem escrito está bem Tânia já vai já vou lá Tânia cat claw depois vai lá vai ao sítio imagens é essa a primeira é grande é grande é é para que giro e é tu única tatu tu achas normal para ser muitos gordos é grandinha era suposto de ser acima do joelho só que ela depois viu que eu tinha o joelho tão flácido na altura que pensou mais vale ser nas costas está bem e eu está bem mas não sabia que ia ser deste tamanho e às tantas já estava e isto foi feito quando? foi feito quando a Irã tinha para aí seis meses e isto és tu? sou mas as minhas caixas não têm este nojo eu não estou assim com estas borbulhas todas estava toda cheia de tinta e toda lixada estava ali seis horas é ela então claro que é ela então você é sarcástico bom então mas achas que as pessoas já estão a exagerar nas tatuagens é que já toda a gente tem tatuagens e então também toda a gente tem olhos estamos a exagerar nos olhos sim eu acho há boé da gente com olhos por favor eu acho que não e acho que as tatuagens são uma ótima expressão de várias características personalísticas nossas nomeadamente tipo impulsividade 100% não é? ausência insegurança porque há muitas pessoas que são muito muito inseguras e que fazem tatuagens para parecerem mais beras menos approachable approachable e acho que as tatuagens são utilizar o nosso corpo como uma como uma obra de arte a mim o que me faz confusão é a tatuagem à beta o que é a tatuagem à beta? é é um infinito não por exemplo há um coraçãozinho ou estrelinhas mas em sítios sem motivo nenhum com um acessório aí dá para comprar um colar ou fazer esta merda e nem tem grande significado é tipo um acessóriozinho isso não eu acho que tem que ter significado tem que ter propósito e tem que ser uma afirmação coroças então e aqueles direitos que olha em Cabo Verde é isso em Cabo Verde no resort pá eu odeio resort se pagarem estou bem depois e então e pá eu diria que 70% das pessoas que estavam no resort tinham sleeves principalmente os ingleses e os alemães e ainda bem que os gajos são feitos para caralho sleeves não tem mais tatuagens mas tem uma sleeve gigante boete preta faz-me lembrar o faro não mas as sleeves do faro são fixos tem coisas sim mas parece o corpo de outra pessoa porque ele tem cara de Beto mas depois tem o corpo de tatuagem essa é uma das pessoas que eu não conheço não o conheço bem mas que eu diria que é mesmo para parecer mais BDS yeah talvez não combina nada parece aquela capa do ministro que saiu na GQ que era um corpo todo musclado e a cara cheia de câncer tipo parece que fizeram a pior montagem de sempre para o melhor corpo de sempre tipo uma colagem é isso mas sim eu gosto de sleeves desde que tenham significado as consejas mas se livre de tipo de um bonsai porque gostavam a cena dele eu lembro-me nós termos esta conversa e daí surgir o tema foi aquela aquela malta que agora tem tipo o braço já todo preto porque já não se identificava com nenhuma das tatuagens ah que fizeram uma cover-up fodida não agora está na moda pintar tudo preto tipo o braço todo preto sim é aquela malta dos e mesmo do trap tipo os eu gosto das faixas eu gosto de faixas quando é uma risca para quebrar a altura uma é a vaiana que é uma aquilo tem um pôs-me-lome pôs-me-lome eu não gostava tens-me só na cara do Poço Malone é parece tipo isto é ótimo para quem não sabe parece-me aquelas cenas do oftalmogista que recebemos bem ao longe ele estava estava tão ele é feio mas ficou mais mas agora está de ser alguém parece que dormiu com uma criança não é que tinha um guache a mais foi alvo do Jigglypuff mas vi um dia no outro dia que tinha uma Hello Kitty na cara e era tu o gacho vê lá é pá não curto o Gucci Mane tem um gelado na cara pá porque não não é sim porque não sim está-se bem face tattoo mas devia estar em português há várias acho que parece o gajo do Little Britain acho que pode ser um bocadinho patológico mas também estou inserida na cultura mas aquele não já foi já não é nada parece o Pharrell pobre mas tem lá não é o gajo que fez ser o style dele mas pensou assim fica para sempre tem duas é gangsta tem duas sabem que Hello Kitty não tem boca porque a filha da criadora é muda ah não sabia giro que giro e ela queria então dar uma boneca com a qual ela se identificasse porque também não fala cute pior reação não mas é cute está bem pronto não estamos a gerar com as atuagens custa muito menos quando é na face que é isto são os putos que ouvem a mãe pela primeira vez não isto é o chess club de office foi fixe não foi a minha intervenção foi achei importante extremamente relevante isto é quem é este cara isto é o criador da Bethesda a dar uma entrevista da que? Bethesda é uma produtora de jogos de RPGs e pronto eu estava escrevendo jogos quando eu era 12 e os outros filhos no bloco falavam eu vou jogar quarterback para os Cowboys e eu falava eu vou fazer videogames e todos vão jogar e eu falava você dork voltar ao clube de chess quem está rindo agora? sim eu estava no clube de chess isto parece muito parece muito parece muito bom muito bom tragam-lhe o telemóvel da Joana o que é isto? é a maquiagem da noiva que ficou na cara dela que cena que merda por momentos pensei que íamos ver uma das melhores merdas da net mas que não vamos encontrar vídeos de jeito porque eu já tentei daggring daggring? já eu conheço essa expressão daggring é é é jamaicano é uma dança jamaicana de sexo a seco sim sim que brotida aquilo aquilo pá eu gostava de ver aquilo sem roupa estás a ver? aquilo é o cirque-chan do sexo mas sem roupa é só pornografia não mas estamos a falar tipo acrobacia mesmo já olha tal não tenho tempo tal tal e depois calma somos mais toma strep está 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 para quê? para quê? isto serve para quê? pá é para dançar é uma cena isto é dança isto é dança ai não como é que isto eu claramente está assustado mas a cena é há gajos que mandam cada esfudaçada nestas cenas em cima de carrinhos das obras e não sei o que é uma cena incrível porquê que ele está com uma chave? mas olha olha-me olha-me os muros elas vão lá largou uma chave pá o que é isto? isto é fucking amazing olha lá mas ou e elas vê-se nas costas eu quero um horquete é a vida filha é a chave das costas olha onde é que o outro que é quando se precisa quando se precisa isto é ótimo isto é isto isto é e isto é viver e tchau a cena é tipo é fazer o que te apetece o que é que o que é que é é boé desculpa então havia calhar boé um podcast eu tenho uma eu tenho uma música ótima para isto que horror Benny Hillzinho mas olhem lá meu que skills toma olha agora estava no ritmo quase olha lá isto é incrível isto é incrível ai a cabeça dela meu não há necessidade isto não é preciso eu vou trair forrar gente estamos juntos para o Deus do tag ring isto é incrível olha lá vocês estão a curtir não estão? eu vou estou ótimo a questão é para quê? não será que eles fazem sexo desta forma de facto? é pá acho que não mas é assim se conseguirem não vejo porque não pois é isso eu faria tranquilo se não me caísse tipo a vagina à meio não pá dá então não dá campeões do sexo está crazy a quantidade de torcidas e cenas mas isto não é há vídeos tipo não vamos ficar não é? não mas há vídeos vocês não têm noção vamos passar ao nosso próximo segmento que é o Saturday Night Amor shoutout Ricardo Ramos por este som o grande é o Ricardo Ramos o Saturday Night Amor o grande é o Chorição também não o do Ricardo aqui sim sim o do Ricardo ainda não sei provavelmente é a linguiça white boy mothafuck ok Joana tens uma história para nós tenho sábado à noite tenho e a minha amiga eu estava num pranto por causa de um desgosto amoroso e intenso queres uma música triste? pode ser vai ser a mesma eu e a minha amiga eu estava num desespero por causa de um desgosto amoroso e intenso e então ela pensou Joana é uma da manhã mas vamos para as docas yes e eu pensei já não é triste já não é triste? já não isto não tem nada para correr não sábado à noite nas docas está tudo tão bom e então isto peraí tenho uma questão tenho uma questão isto foi em que ano? 2009 ok ainda é tempo de docas não é não nunca foi tempo de docas sim vai voltar ou não? vai 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 está bem então estamos a ser sempre triste? formos a um bar de meda espera isto vai ser sempre triste? não então agora já está fixe mas estávamos a curtir o do vibe? não porque eu fiz um vídeo depois também posso mostrar com essa música é um dos vídeos isto é a música e então fomos a um bar de merda nas docas todos eu sei e às tantas começa a haver tareia entre as pessoas metemos conversa com um rapaz que lá estava que era espanhol mas que felizmente sabia falar inglês graças a Deus Daniel Daniel não me recuerdo de Ló Riesto era assim o nome dele saímos e ficámos a falar com ele e com o amigo Dramon 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 sim quero Ramon mas eu não sei falar bem espanhol ah ok eu disse a minha frase célebre sempre conheço alguém chamado Dramon em espanhol disse Dramon arrebenta-me quanto cai-me arrebam-me por detrás Dramon como ele o gusta te gusta encolhamento espectadora acila do canal Fiesta Fiesta Ítimo e ficámos a falar e às tantas já eram cinco espanhóis oh damn nas docas com duas raparigas bem parecidas e convidaram-nos para ir para a Iriceira tomar banho numa piscina e fazer à oito toda às oito da manhã certo sensato nós fomos ao primeiro fomos para a piscina como dizia não bebas não que eu não bebo álcool normalmente não fizemos amor claro mas fomos passar a passagem da Nuzampe da Jorge peraí 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 Daniel Mendes López peraí peraí agora me recordam stop stop salamanca afinal stop tudo mas foi no outro dia para de então espera ahm foste para as docas foi para as docas conheceste cinco espanhóis cinco espanhóis convenceram-te a ir para a Iriceira às duas às duas convenceram-vos a ir para a Iriceira e fomos porque tinha piscina ok chegaram lá eles estavam a contar que tu fosses não o que? não zibindo as bombas com o Ramon não não estava boa cena estava boa vibe senão também não tínhamos ido ok estava boa vibe é mas depois acabaram a fazer a passagem de ano é depois ficámos todos amigos e pensámos é que vamos passar a passagem de ano olha vamos para a casa do Daniel Mendes López então dei por mim a jantar em casa dele com os pais dele como se fossem amiga dele isto vários meses depois boeda tempo depois ok não sei se foi nesse não foi nesse fui lá derrotei agora um bocadinho a mãe conheceu-me e deve ter achado que era namorada do filho não era e a minha amiga também foi lá e dormimos lá e fizemos a passagem de ano lá numa discoteca em que disseram ah Juana eres muy cachonda eu não sabia o que eu queria dizer agora sei que é atrevida e às tantas eu tinha comprado um telefone novo um Nokia Express Music clássico que tinha deixado na mala da minha melhor amiga e quando saímos a mala dela não tinha o meu telefone e até hoje nós achamos que se calhar foram os cabrones dos irmãos pá demoraram uma beca porque eles é que encontraram não porque também gostiam de nós mas eles é que encontraram a mala vazia depois estás a ver ah afinal está aqui a tua mala e por acaso tem os documentos todos los documentos te odos mas mi telefone cabrón no hay telefone era assim que eu falava com eles telefona cu caralho telefona Express Music Nokia no cu caralho daniele tênis um pepe é muito pequeno parece um Jorge e ele disse não tu tênis não sei o que é muito grande está bom moral da história perdeste um telemóvel perdeu um Nokia Express Music 172 euros 172 euros que na altura era dinheiro na altura que tinha a palheta porque era o Express Music então o touch era uma palheta tinha que uma palheta esse Express Music era moderno comemos bem caramelos sim uma palheta palheta e fomos a Badajoz e fomos roubadas pronto mas depois disse ainda fui a Salamanca uma vez ter com ele e eu percebi-me que os Simpsons são dobrados em espanhol e acho que isso é um crime é completamente possível Espanha é toda dobrada em espanhol é toda dobrada toda dobrada toda dobrada Espanha es María Condó del Filmes todo dobrada pareceu é puta de Espanha é puta fecha-lhe a ventana é puta é muito chato adoro o vosso espanhol sou boa da boa nisto também sei falar crioulo eu sei vais-te despedir em crioulo pode ser? está bem vais ler o Afonso em crioulo o quê? duvido que ela consiga ler o Afonso em crioulo isso deve ser mais complicado quem é o Afonso? é o Afonso Noite do Lar ah pois é melhor escritor que erótica em portugal respeitem o Afonso há outro é o bocás dos tempos modernos é o bocás dos tempos modernos é o bocás das cenas é o bocás sim é o bocás estamos aqui à boa da tempo pois estamos quem ainda estiver a ler quem ainda estiver a ver isto comente com o timing em que nos está a ver neste momento ou seja isto é uma hora e 43 minutos para aí comenta e dizer isso nós queremos saber quem é que são the real niggas in the house quem são os real niggas? porque eu posso dizer não posso mas quem é que são? está bem? cancel cancel Joana quer? acabou? não vou dar em tudo preciso de música sensual espera já está mas espera subscrevam ativem o sininho ativem o sininho sigam a Joana comenta e faça um like porque isso aumenta o algoritmo do Jesus vão ver o Banana Papaya sim sigam-me no Instagram sim vão ver o blog da Joana se tiverem filhos ou não whatever seja toda a gente sim se for estereis também sigam-nos a nós sigam-nos a nós e há eles também da Fiches olhem que fica aqui registrado que fui muito bem recebida que é muito boa onda tanto eles como as namoradas e que vale a pena vir a estas merdas obrigado Joana 100% obrigado por teres vindo obrigado pelo convite e arranca com o Afonso sexy não é? Afonso Noite do Ar diz acabou? então siga para outra no fundo estamos aqui para rodarmos uns pelos outros do teu Afonso melhor Afonso isso é o melhor Afonso fica aqui registrado melhor Afonso nunca vi tanta dedicação no Afonso quer mais um? ou acabamos em grande? mais um mais um mais um por favor gostaram? sim mas isto é a música que me está a dar o feeling é suposto não é a merda do Afonso estou a brincar quem é o Afonso? vocês conhecem? não ninguém sabe quem é o Afonso ele usa uma máscara agora tenho isto vai mal vai dar a volta e é mais um Afonso e deem o subscribe gostaram do Afonso comentem qual é o melhor que gostam mais deste que vai ser leite agora ou do anterior comentem e marquem o Afonso também se quiser marquem o Afonso barda-clouds ao Afonso afonso noite luar diz sabes o que é que deixa um homem cheio de desão? uma mulher que se ama são dicas são dicas do teu Afonso sim vamos todos comprar o livro do Afonso quando saímos daqui sim e passar uma toalhita só uma? ou várias ou várias tchau malta beijinhos beijinhos até à próxima obrigada pisas falta outra rede não vais sacar do frame isso eu depois vou lá buscar sabes que se sorrirmos vocês têm maior visualização aquilo vai apanhar o seu o seu o seu o seu o seu o nosso o nosso o nosso o nosso o nosso o nosso por isso o nosso 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 o nosso